Olá, boa noite! Eu sou o pastor Joelson Rocha, pastor da Primeira Igreja Batista, aqui na cidade de Xangrande. Gostaria de convidar você para, no próximo domingo, estar assistindo conosco o culto online, transmitido pela Primeira Igreja Batista, pela página do seu Facebook e também retransmitida pelo Xangrande News. Portanto, queremos convidar toda a população para este grande culto especial de Páscoa nesse tempo. E convidamos você para participar e, com certeza, ser grandemente abençoado. Página da Primeira Igreja Batista no Facebook, retransmitida também pelo Xangrande News, o site de notícias aqui da nossa cidade. Que Deus nos abençoe e conte com a sua participação.